E eu estou recebendo hoje no Cidade Verde Esporte uma mega atleta, pra mim, uma atleta que ainda vai voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, porque futebol ela tem, só tem 22 anos, é uma menina. E ela teve um problema sério de contusão, em 2021 ela foi campeã brasileira da série A2, pelo Red Bull Bragantino, aí veio em 2022 a contusão, de fevereiro até dezembro, sem jogar, já pensou um negócio desse? Parada, mas com suporte total do Bragantino. Aí veio em 2023, ela volta a atuar pelo Bragantino, fez uma ótima temporada, ela vai contar pra gente agora, inclusive o clube que ela está indo, eu já sabia, eu dei a notícia pra ela, pro pai dela e tal, mas não podia revelar, tudo em off, né, porque off é comigo mesmo, off é comigo mesmo, eu guardo a informação, não tem esse negócio não. Então você vai perder a amizade, né, rapaz? Tem essa história, né, Edvan? Edvan Visgueiro aqui se acabando de rir. Bom, e a Julinha vai confirmar pra mim aqui agora, né, Julinha? Tudo bem? Julinha Beatriz, a Foguetinho, tá aqui no Cidade Verde Esporte. Julinha, já já a gente fala sobre essa transferência aí, viu? Mas 2023, depois de tudo que você passou, foi um ano, não foi? Foi, foi um ano sensacional, fiquei muito feliz em estar de volta aos campos, fiz umas continhas lá e fiquei um ano e sete meses contando de lesão, de cirurgia, pós-cirúrgico, e fiquei super feliz de estar voltando, de estar voltando a fazer gols, de fazer o que eu amo, foram momentos super difíceis, mas que eu tive todo o suporte da minha família, tive um suporte sensacional do clube, também tive uma psicóloga que me ajudou bastante. Psicologia é tudo, né? Hoje é algo que eu tento colocar na mente de todo mundo, a saúde mental é o que move a gente, se a gente não tá com a saúde mental saudável, a gente não tem forças pra nada, e foi algo que me ajudou bastante a estar hoje aqui, super feliz e grata pela temporada que eu fiz, e cheia de coisas boas aí pro próximo ano. Parabéns então, eu quero parabenizar aqui o Bragantino que teve todo esse, deu todo esse aparato a você, né? Porque não é fácil não, você ficar num clube um ano parada aí, o clube dando suporte o tempo todo, não é só encostar você e dar o suporte, é encostar você, né? No bom sentido, a gente fala encostar, é dando condições o tempo todo. E aí, Julinha, falta o quê? Como é que tá a cabeça, né? Como é que tá a evolução, todo dia ali visitando e tal, foi mais ou menos isso? Sim, eu tava todos os dias no clube, eles faziam questão de que eu estivesse lá presente, independente do que eu fizesse lá. Eu me propus a estar presente também com o grupo, a gente sabe que acontece esse distanciamento, até porque a gente tá ali na fisioterapia, elas tão indo pro campo, pra academia, mas eu também me propus a estar próxima delas, eu ia pra todos os jogos, independente das situações. Na família, né? Exato. Agora, Julinha, me confirme aqui, eu não disse pro seu pai, pro Fausto, Fausto, o novo clube da Júlia Beatriz é o... não falei pra ele? Falou. E você soube e não podia divulgar, não é? Foi um furo do Herbert Henrique de novo. Mas com certeza. Mas você tinha um quê? Olha só, a relação da Julinha, a relação da Júlia Beatriz, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, tem mais algum que eu esqueci aqui? Não, foram esses. Foram esses, né? Foram esses. E aí ela foi contratada por quem? Por uma grande força, aí você, ah, mas esse time não tem tanta tradição. Tem sim, tem sim. No futebol feminino é uma potência, foi campeão da Libertadores, ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo. Vai defender as Grenas, como são chamadas. Uma potência no interior de São Paulo, a ferroviária. E deve atuar ao lado de quem? Ela esteve aqui, se despedindo do Atlético Mineiro, a Nenê. Vai atuar ao lado da Nenê, se Deus quiser, com titulares. E essa notícia que você recebeu? Ah, eu fiquei muito feliz. No começo me assustou, porque eu sei a grandeza que é a ferroviária. E eu fiquei até mesmo nesse medo de que será se eu estou pronta. O Red Bull Bragantino foi a minha primeira equipe em São Paulo, foi onde eu vi toda a grandeza do futebol feminino e tudo mais. Mas fiquei super feliz. Enrolei um pouco eles, mas era realmente para tomar a melhor decisão. Conversei muito com a minha família, com os meus empresários e tomei a melhor decisão, que foi aceitar esse desafio gigantesco. Mas que eu estou muito feliz, ainda mais agora sabendo que tem a Nenê junto comigo. Pois é. Roda as fotos agora. Eu quero fotos. Tem um vídeo aí com fotos da Júlia B3. Pode soltar. São fotos dela na conquista do Campeonato Brasileiro da Série A2. Foi a mais importante conquista da Júlia B3, não foi essa daí? Sem sombra de dúvidas. Foi o primeiro título que eu ganhei nacionalmente, disputando aí pelo Red Bull Bragantino. Foi o nosso segundo ano como equipe no feminino, até porque o Red Bull Bragantino não tinha equipe feminina. A gente fez um primeiro ano sensacional, conseguimos a classificação e depois no ano seguinte a gente já conseguiu a classificação para um. E aí terminou com esse título sensacional. Eu ainda sou muito grata por tudo que aconteceu com o grupo. A gente era um grupo muito pequeno. Mas que a gente foi mostrando a cada jogo a nossa potência e que, sem sombra de dúvidas, no Red Bull Bragantino, eu acredito que esse foi o mais especial para mim. Agora, para fechar o Cidade Verde Esporte com você, eu tenho um vídeo. Porque ela tem uma... É, a minha assessoria. Olha só, a minha assessoria. Não é uma pessoa, são várias. A minha assessoria preparou um vídeo me divulgando como novo reforço da ferroviária e tal. Peguei o vídeo e vou colocar agora no Cidade Verde Esporte. Roda esse vídeo. Tem gente rico na área. Pode pintar mais um gol. A bola, olha a ajuda de frente para o gol. Olha a natalinha surtindo e feito bem. A ajuda de novo, hein? Duro contra um. Pode deixar mais um ajuda. Boa toda a correria. Vai avançando. Vai bater para o gol. Ele para a direita. Eu prefiro que o topo ir atrás. Ele colocou de direita para lá. O que agradecimento, hein? Bacana, hein? E aquele gol de pênalti foi o primeiro gol dela pós-lesão. Bacana. Olha, eu sou seu torcedor. Você sabe disso. Com certeza. Estou sempre... Julinha, manda um vídeo. Julinha, manda um vídeo. Na horizontal, na horizontal. Sou até chato, não sou não? Com certeza, mas acho que... Eu sou chato. Não é bom. Às vezes é bom ser chato. Porque assim a gente sempre mantém o contato, né? Eu sempre falo que eu agradeço muito ao pessoal do Piauí pelo apoio de sempre, principalmente a você. Que desde o dia que eu chego, sempre está aqui presente, querendo me ajudar da forma que você pode. Então, fico muito feliz e muito grata por todo o apoio. Não só por mim, mas por toda a minha família. Tá bom, Julinha. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado de coração por estar conosco e nos atender sempre. Seja assim sempre. Com certeza. É um prazer. Humilde, gentil, tá bom? E perseverar. Sempre. Vai chegar a seleção. Com certeza. Pode escrever isso.